Hello gatas, bora pra mais uma dica? Hoje vou falar sobre a toalha ou o desengrenado, esse movimento tão lindo e tão sonhado por todas as zuqueiras. Primeiro de tudo, vamos entender o braço. Vou fazer esse desenho aí, ó, como se eu estivesse oferecendo uma bandeja ou mostrando algo pras pessoas. Segundo é a cabeça. Vou preparar ali na diagonal esquerda, joga pra diagonal direita e continua circular de volta. A mão vai vir, ó, no sentido contrário da cabeça. Terceiro, vou pensar nos pés. Eu vou desenhar esse semicírculo no chão e vou girar sem transferir o peso pra perna que projeta. Vamos juntar tudo? Então, preparou? Eu vou começar a rodar e minha cabeça vai cair, vou ficar com a cabeça pra baixo de costas. Quando eu viro de frente, minha cabeça vem pra diagonal e aí continua o movimento em oposição ao braço. Mais uma vez. Yes! Ok? E aí você vai treinando e vai acelerando pra conseguir deixar esse movimento mais fluido. Teile, Izaga e curta, comente e compartilhe. Um beijo!